Olá! Ele foi um homem de hábitos muito simples, mas um visionário, determinado e com coragem e arrojo, escreveu o nome na história de Goiás. Pedro Ludovico Teixeira é o homenageado desta semana da Secretaria Estadual de Cultura em comemoração aos 129 anos do nascimento dele. Vamos ver um documentário sobre a trajetória do fundador de Goiânia. O vídeo foi produzido em 2009 pelo Museu da Imagem e do Som do Estado de Goiás. Com vocês, a convivência com a família e as articulações políticas de Pedro Ludovico para a transferência da capital do Estado. Desde criança conheceu o que eram as dificuldades da vida e que a gente não pode fugir delas. A dona Josefina Ludovico, sua mãe, o criou, o educou e fez dele um homem. E feito homem, ele enfrentou mais uma grande dificuldade que foi angariar o seu diploma de medicina. Ele enfrentou a ocasião da Revolução de 1930. Esta Revolução em Goiás foi chefiada pelo Dr. Pedro Ludovico numa determinação incomum. Ele atacou o Rio de Janeiro para tomar o Rio de Janeiro. E houve um tiroteio, um tiroteio grande, e ele ficou dois dias sem dormir. E ele entrou numa capoeira, porque ele não aguentava mais e dormiu. Dr. Pedro foi preso e mandado para Goiás. No meio do caminho, Dr. Pedro vinha escoltado por soldados da polícia, preso para Goiás. O meu tio, Zaqueu Crispim, vinha trazendo ele preso. O Zaqueu era pessoa dos caiados. Então, o Cristóvão Campos, cunhado dele, foi encontrá-lo e parou na pequena estrada daquela época de terra e chamou meu tio Zaqueu e falou com ele. O Dr. Pedro, a Revolução de 1930, triunfou. Nas manifestações que houve, o Piero Chagas, que era o comandante da Revolução, resolveu falar na mudança da capital. Que Goiás, apesar dos 200 anos, não comportava mais a capital. E Dr. Pedro sucedeu a ele como orador e falou que, se fosse nomeado interventor e ficasse no governo, que ele mudaria a capital. Ele que nasceu na cidade de Goiás, mas ele tinha um pavor da cidade e ser encaixada no meio das montanhas e num tempo para onde crescer e também por ter dificuldade para serviços de infraestrutura por um solo rochoso. O primeiro ato dele foi providenciar a medida legal para a mudança da capital. O presidente da Assembleia, Hermônio Coelho, fechou a Assembleia e foi se proteger no quartel da polícia. Ele mandou arrombar a porta da Assembleia, pôs o senhor João de Abreu como presidente e os deputados aprovaram a medida, mas para cumprir o ideal, construir a capital do Estado aqui, mandou fazer o projeto e começou a fazer as instalações. O governo federal deu ajuda pequena para construir um pouco, mas com uma condição, é para construir também os prédios federais próximo do palácio, com os rudimentos possíveis. Não tinha nada, não tinha um trator, não tinha... Naquela época era uma escassez, era canga de boi, era não sei o quê, pelejando para fazer a praça cívica e construir o Palácio da Desmeralda, construir os prédios públicos e foi fazendo, com toda dificuldade. Construíram o grande hotel, também com toda dificuldade. O doutor Pedro fez o discurso de inauguração do grande hotel na esquina da Goiás, com a Rua 3. E aí a cidade começou a se desenvolver. O arte-deco é um modelo arquitetônico que surgiu nas primeiras décadas do século XX como uma intenção de modernização, principalmente na Europa. Quando da construção de Goiânia era o modelo arquitetônico que mais se destacava e também que, de certa forma, caracterizava o poder do Getúlio Vargas no primeiro governo dele. Em função disso tudo, a ligação do Pedro Ludovico com o Getúlio Vargas fez com que ele trouxesse esse modelo de arquitetura para representar a modernidade que ele pretendia com a fundação de Goiânia. Minha avó, como primeira dama, participou de estudo. Logo que foi feito Goiânia, ela fez a Santa Casa de Misericórdia, fez a colônia de Santa Marta, tinha abrigos de velhos, creches de crianças, escolas. Então era um trabalho muito intenso. Ela fazia Natal todos os anos. Inclusive, a Praça Cícara ficava cheia de gente, ia lá pegar presentes. Foi uma participação ativa. Tanto é que ela ficou conhecida como mãe dos pobres. A minha avó, como foi chamada a mãe dos pobres, todo mundo imagina ela, aquela senhorinha, mansa, boazinha, ao contrário. Minha avó era super brava. Era... e carinhosa ao mesmo tempo. Mas daquele jeito dela, tinha que ser duro com a gente e... e protegia muito todo mundo. Chegava alguém aqui com problema, um hospital que não... que não quis internar alguém, ela já entrava no carro, já ia... pegava o motorista e ia lá rapidamente pra internar, dava bronca e colocava. Ela protegia muito os pobres. Você vê, pra você ter ideia, os meninos da feira do Ateneu, todos guardavam aqueles carrinhos lá dentro. Quando a vovó, às vezes, ficava exaltada politicamente, ele tava perto de uma pessoa, ela... a vovó brigava, ele entrava mais politicamente, a vovó entrava com tudo. O senhor agiu muito mal, o senhor não podia ter feito tal coisa. E deixava meu avô com cara de tacho. Mas ela sempre foi muito franca. A doutrina era muito ocupada, ela atendia a legião muito bem. Todos os dias lá, tinha abrigo de velhas, eu ajudava ela até... Nessas coisinhas burocráticas, ajudava. Muito bacana. Era... Quando ela faleceu, saía no jornal lá, faleceu a mãe dos pobres. Quando o doutor Pedro ficou viúvo, me contou muitas histórias. Inclusive, um dia ele me disse, Nísia, muita coisa no governo que é atribuída a mim não é justo. A Gersina é que decidiu muita coisa. Pedro Ludovico, como pessoa, ele era... ele era tímido. Ele... eu acho que lutou muito para superar a timidez dele. E superou a timidez com um embasamento intelectual muito forte. Com esse embasamento intelectual forte, ele se sentia mais à vontade em conversar com as pessoas. Politicamente, quando ele começava a fazer um discurso, ele mudava. Ele era uma pessoa, assim, empolgante. Era um verdadeiro líder. Porque ele... ele convencia as massas e carregava as pessoas. A honestidade, a inteligência dele, da administração, do Pedro era fabuloso. É um espírito de honestidade que é uma coisa. A minha avó era extremamente acolhedora. vovózinha mesmo. A pessoa que cuida individualmente de cada um. E sempre sorridente, sempre amável. E... Mas... Ela tinha o outro lado dela, o lado da mulher brava. E ela era uma pessoa, assim, muito... emocional. A gente percebia isso. Ela, quando estava satisfeita, ela demonstrava isso. Ela era muito sorridente também. Quando ela estava brava, mas ela demonstrava isso, muito bem demonstrado. Ela era brava. Eu era muito fã do meu pai. Eu ficava vendo as palestras dele, as determinações dele. Para fazer isso, fazer aquilo. Administrando a construção da cidade. E aquilo... Caia no meu ego. Com muito vigor. Eu... Eu era fã do meu pai. A minha mãe era de uma bravura incrível. Um dos episódios que eu me lembro bem foi quando chegou um tenente lá. E procurou meu pai na rua, meu pai estava com a valise de médico. E o tenente disse assim, Dr. Pedro, eu tenho ordens negras contra o senhor. Mas ordens negras porque eu sou médico, estou exercendo minha profissão. O senhor sabe porquê? O senhor está armado? Meu pai falou, eu não estou. Mas aí, ele falou, eu vou dar uma busca. Meu pai disse, o senhor não dá busca em mim. Eu disse que eu não estava, para evitar uma situação pior. Mas o senhor não põe a mão em mim, senão nós vamos trocar tiros aqui. E aí, ele acovardou, mas chegou lá embaixo, naquele quartel ali, tem aquela cadeia, que era o quartel também. Tem aí a pintura da... A casa chamou soldado, ele tinha sido cornetero, ele convocou toda a guarniçãozinha dos 30 homens e subiu a rua de baixo, onde nós morávamos. E aí, a mamãe já estava esperando lá, sabia que ele ia atrás do meu pai. Ele chegou, mandou o pelotão alto, direito a vou ver, e com a revolver na mão, durante o dia, disse, a senhora é uma viúva? A senhora pode se considerar viúva, o seu marido não vai ser preso, vai ser morto. Eu vou matá-lo, aí, eu vou fazer uma busca na sua casa, ver se ele está aí. Aí, minha mãe falou, o senhor não entra aqui. Ela não sabia, ele disse, meu pai estava no meu pé, meu pai tinha estado rapidamente lá e saiu. Mas ele podia estar, ela não sabia. Então, ela disse assim, eu não permito, senhor, entro, só passando por cima do meu cadáver. E aí, ele novamente se acovardou. E eu assistindo tudo isso. E eu pensei, cá comigo, me lembro nitidamente disso. Se ele entrar, eu vou pegar a minha flobé, a espingardinha, e vou dar um tiro nos olhos dele. Ele não vai achar o Camiva, vai achar meu pai. Minha avó era brava demais da conta, todo mundo já falou. Eu também não era santo, né? Eu me lembro dos almoços de domingo, todos os domingos a gente se reunia. Era um almoço bem tradicional da família. E a gente gostava muito, criança, né? Eu, meus irmãos, outros primos da mesma idade, gostávamos muito de brincar. Em torno dos comensais, o pessoal almoçando. E a gente, com seus cinco, seis, sete anos de idade, a gente gostava muito de ficar passando por debaixo da mesa de jantar. E isso, a minha avó sempre foi muito brava. Mas, engraçado que, pelo menos com a gente, que éramos os netos mais novos, eu acho que ela já estava um pouco mais calma. Eu acho que a parte brava dela foi gastar a maior parte do tempo com os netos mais velhos. Ah, foi, eu peguei a parte, a parte mais brava, eu peguei a parte dela. E ela era brava mesmo. Comigo, ela comigo foi dura. Mas ela era sincera. Era uma pessoa muito sincera. Mas foi brava. Agora, meu avô, não. Meu avô, meu avô brincava, falava assim, ó, Gerson, você está exagerando. O que que é isso? Não brinca tanto com o Luiz Carlos, não. Era um homem também sociável. Ele ia nos bailes do Jockey Club como um cidadão. Chegava lá no bailo, tá, tá, todo mundo recebia, muito alegre, coitado, e você estava. Ficava ali. As músicas, ele gostava muito de tango, bolero. Eu sabia o gosto musical dele todinho. Eu que ligava o som para ele e tudo. E ele, então, ele convidava a várias parentes para dançar tango com ele. Toda festa que ele ia, alguém aqui sabe dançar tango. A hora que tocava o tango lá com a cita, ele levantava e a Dauro Sabino levantava de lá e eles dois dançavam o tango. Adorava carnaval, gostava de cinema. Cinema ele ia sempre, sempre. Ele adorava o filme de cowboy e eu era talvez o maior companheiro dele, de acompanhar ele a esse cinema. Do Cine Goiás, do Cine Santa Luzia, do Cine Goiânia, Santa Maria. Tanto no Cine Goiânia quanto no Cine Casablanca, o lugar dele reservado. E era muito engraçado, muito interessante, que se chegava alguém, quer dizer, ninguém sabia que era aquele lugar reservado para ele. Se chegava alguém antes e sentava no lugar, o Lanterninha ia lá, avisava esse lugar. Doutor, a pessoa levantava e ele sentava. Ele ia à matinê todo santo dia. Eu ia muito no cinema com ele, no Casablanca, e toda a matinê, ele adorava ir no matinê. Era o que nunca te he olvidado, volvendo a teu passado, te acordarás de mim. Eu ia muito no cinema com ele. Ele nasceu de um estudo que foi, de uma certa maneira, provocado pela criação no patrimônio histórico do Instituto Nacional, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, através do sistema de museus, sistema nacional de museus. Nessa época, eu representava o sistema em Goiás. Em abril de 1987, eu era servidora da Secretaria de Estado da Cultura. E o então secretário me chamou ao seu gabinete, me dizendo, Terezinha, quero que você vá, receba a casa da família, porque houve todo um processo de aquisição, desde o governo Arivaladão, e agora concretizou-se com o governo Santilo, para adquirir esta casa, para que se tornasse o Museu Pedro do Vico. No governo de Henrique Santilo, foi criada a Superintendência de Memória e Patrimônio Cultural, que englobava os museus do Estado e os novos museus que foram sendo criados. Um desses novos museus foi o Museu Pedro do Vico Teixeira. Com isto, tornou-se necessário estabelecer uma linha para o museu que estava sendo criado. E esta linha, que foi a que definiu como museu histórico, um campo de pesquisa que foi se abrindo, não só com relação à Goiânia, não só com relação ao Estado de Goiás, mas, sobretudo, no que se refere à amplitude do acervo reunido na casa. Uma casa art decó, ligada à construção de Goiânia, um dos raros exemplares que persistem sem nenhuma intervenção e que se tornou uma riqueza arquitetônica, que enriquece a cidade de Goiânia. O edifício do Museu Pedro do Vico, ele tem as características do período da fundação da cidade, que é o arte-deco. Então, quando a gente observa o edifício, a gente vê alguns elementos que são bem próprios desse modelo de arquitetura. Uma das questões é o fato da escolha do terreno ser um lote de esquina, e que é uma das características, um dos melhores momentos do arte-deco, porque ele sempre coloca, quando o terreno é de esquina, o acesso do edifício é feito diretamente pelo ângulo, pela esquina, não pelas laterais do edifício. Então, isso a gente pode ver na entrada, no acesso principal do edifício, além de outros elementos que vão aparecendo na composição da fachada. A gente observa esses elementos circulares no balcão, eles são próprios de uma das tendências da arquitetura deco. A gente observa também que o telhado fica encoberto, a parede sobe com uma platibanda, até conseguir esconder todo o telhado. Isso é uma característica dessa arquitetura. O uso de curvas, a composição, utilizando elementos curvos com elementos em linha bem reta, essa composição, essa harmonização desses elementos, é bem próprio também desse modelo de arquitetura. Olha, eu gostava muito de viver aqui. Isso aqui, para mim, é a casa de vôo. Ele não tem esse componente de museu. Enquanto eles estavam presentes, essa casa tinha uma energia, tinha uma vivência, tinha uma aura, uma coisa que era inexplicável, de tão positiva, e de tão gratificante para mim, que era uma criança na época. E a casa era uma alegria, porque era sempre cheia de gente, tinha piscina, então a gente não ia para a clube, frequentava a piscina aqui. E sempre a casa foi aberta, tinha frequentadores dos variados tipos, e isso ajudou muito a gente a aprender a conviver também com as pessoas. E passei minha infância toda aqui. A minha casa era aqui na rua 82, que era muito próximo, então ficava aqui o dia inteiro, na piscina, brincando. E era uma casa que tinha intelectuais, e meu avô era uma pessoa que era muito humano, e com todos. E era um grande conselheiro, várias pessoas frequentavam para pedir conselho na parte afetiva, política, formação, conselho para filhos, tudo. Só você sabe, ele era um grande psicólogo. Era uma casa que estava sempre cheia. Não era simplesmente uma casa de avó. A gente frequentava aqui como uma casa de avó, de vô, brincava nesse jardim aqui, as lembranças dessa piscina, desse jardim. Era o nosso quintal. A gente achava isso aqui uma maravilha. Para a gente era o nosso mundinho aqui. Mas a gente, ao mesmo tempo, estava convivendo com uma opção de gente. A casa era super visitada. A casa era... Tinha gente o tempo todo circulando aqui. Aqui, as lembranças de Natal, a casa cheia, os primos, os tios. E... Em essa sala que nós estamos, o meu avô recebia muitos admiradores, políticos, pessoas de cultura, jornalistas, amigos. Então, aqui era uma... Era uma sala muito democrática. Me lembro também dos Natais. O Natal, então, era, acho que, talvez a festa mais festiva do ano. Porque não reunia a sua família. Reunia nós, a família toda, que, invariavelmente, todos vinham. Mesmo os que moravam fora, né? A gente tinha muitos primos, muitos tios que moravam em outros estados. E no Natal se encontrava todo mundo e pessoas que não eram da família também. O Natal era, assim, muito importante. A gente vinha de onde estivesse. E não só a gente, como os... Tinha vários tios que estavam separados. Tinha sobrinhos que os pais moravam aqui. Todos vinham pra cá. E todos passavam o Natal aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto